Acho que o resultado não foi o que a gente imaginava, né? Porque entramos com a saída de lá, porque uma vitória é simples, mas o futebol é assim. Às vezes a gente consegue o objetivo, às vezes não consegue, mas não vamos perder o foco. O importante é estar antenado aí para quarta-feira, porque aí sim uma decisão. A gente precisa fazer um bom jogo, sair lá com a vitória e buscar esse bicampeonato. O candidato da torcida do Ceará, nós temos que estar presentes. Acho que nosso time, sempre que joga com a torcida, consegue seus objetivos. Então, só vou citar aqui a presença maciça da torcida do Ceará na quarta-feira, pra gente conseguir o nosso objetivo maior, que é o bicampeonato. Acho que o adversário foi melhor, isso aí a gente não pode deixar de reconhecer. Acho que se eles conseguiram encontrar um gol no começo do jogo, que souberam administrar o placar até o final. E, do nosso lado, acho que nosso time não foi bem. Mas o futebol é assim. Uma hora você pode fazer uma grande apresentação e em outro momento pode não fazer. E as coisas não aconteceram bem, mas nós não podemos perder o foco. O foco é se preparar com a quarta-feira, pra gente sair com um resultado positivo. A gente não pode ficar sempre se mensurando em cima de resultados. O reforço sempre vai ser necessário, principalmente pra Série A. Mas não tem sentido, quando a gente vence de 6 a 0, achar que nós estamos com um super time imbatível, coisa que o Vale é como também. Quando a gente é derrotado, significa que as coisas estão erradas. Acho que tem que se tratar as coisas com um certo equilíbrio. Futebol, na realidade, é equilíbrio mais do que emoção. Emoção sem deixar na arquibancada. A gente tem que trabalhar com um certo equilíbrio, acreditar sempre no planejamento, nas escolhas e no trabalho das empresas. Pelo menos 4 a 5 reforços, acho que seria importante. Mas os estaduais, no Brasil todo, estão acontecendo as finais e os clubes de uma forma geral não vão liberar o jogador enquanto não tiver concluídas estaduais. Temos que aguardar um pouco. Um experimento pra lateral, pra atacante de velocidade, ou para as beiradas. Os jogadores que jogam pelo lado do campo, acho que precisa reforçar.